Você tá fazendo campanha Pra entrar no próximo BBB, não é isso? Por que? Não entendi Me falaram que você era um fã Assim, do BBB Que você queria participar Tinha vontade de conhecer e tal Não faz questão não Você queria, naquela época da Sabrina, você queria Com Sabrina você ia, não é isso? Você preferia qual? Como é o nome da outra? Que virou atriz da televisão também Grazi Você queria ir da Grazi ou da Sabrina? Grazi Massafera Você queria ir da Grazi, não? Mas você tem coragem de entrar ali? Você ganha ali? Não, eu perderia, eu ia ser o primeiro a ir embora Eu ia ser o primeiro a ir embora Por que? Eu não ia ficar fazendo política Fingir que é amigo de ninguém, não é isso? Será que eu ia sair? Não, mas aí você sairia se você pedisse pra sair Porque você ia dar ibope Você ia dar ibope A maioria das mulheres ia voltar pra eu sair ou não? Eita, cara Eu ia dizer que esse negócio de mulher Transar com quem quiser é uma maluquice Mulher estudar uma maluquice, autodestruição A galera ia gostar de ouvir isso? É, o primeiro paredão que ia ser o paredão recorde Não é isso ou não? Hein? A maioria da população é pernil Você acha que quem assiste aquilo ali é homem ou mulher? Você acha que homem assiste aquilo, rapaz? Hein? Pô, mas a audiência era maior antes Mas e vota? Você acha que quem vota é homem ou mulher? Quem gasta dinheiro com aquilo ali é quem? Eu não faço a mínima Paga pra votar, hein? Paga pra votar, não paga? Paga pra votar Paga pra votar, o lucro é esse, véi Paga pra votar É, pô, não paga não? Não, pô, acho que antes Não sei Mas eu acho que quando era por telefone pagava Mas agora eu não sei se paga não, cara Mas eu não faço a mínima ideia Porque eu acho que eu vi quebrado é... Se não pagar pra votar, os caras fraudam, não vão fraudar Aí se for um parente de alguém meu, meu irmão Descobrir algum sistema aí pra votar um bot Pra votar milhões de vezes, não é isso ou não? Se não pagar pra votar, como é que você ia evitar fraude? Mas hoje você volta pela internet, não é só ligação, pô Viu? Ainda mais fácil ainda E você botar um computador pra ficar bu-bu-bu-bu-bu Ou não, fraudando Se tiver que pagar, meu irmão, já inviabiliza, né? Passa a mínima ideia Porque eu acho que isso aí, ó É da de tempo do mundo Parece que ele assiste, né? Eu acredito que um negócio que vai provavelmente substituir esse tipo de diversão Quando voltar mesmo Quando a terceira lei de Newton nos salvar É o Coliseu Eu acho que o Coliseu vai voltar Eu acredito, como eu já falei antes de começar a ganhar Gravar aqui, eu acredito que pinas de cadeia, elas são satânicas Vai voltar até Coliseu Se você não é homem, então mostra ali Se você matar 50 caras equivalentes a você Viver 50 combates, você tá livre, não é isso? Ele ia gerar renda, hã? E todo mundo sair feliz Esse tipo de violência Você tá falando de violência física ali, né? Não, você tá falando de... Mas a violência... Boxe é violência física? Boxe é violência física? Boxe é violência física? Morre gente no boxe? Morre, porra Toda hora morre gente no boxe Só que é um esporte de entretenimento, né? Legal, na legalidade Acho que vai voltar isso aí Imã com armas medievais, né? Seporre, tem que ver um samurai contra um cavaleiro medieval Você acha que um cara com um facão ganha de 40 pitbull, não é isso? Como é? A gente vai começar a voltar a ver essas coisas Quantos caras conseguem ganhar um rinoceronte no pau, né? Fã de inteligência artificial, né? Não, acho que vai ter Coliseu de novo Acho que isso vai acontecer nesse século Vai voltar a ter tipo de diversão A gente falou aqui, foi rápido aqui Você é bem apocalíptico Mas o negócio de ligar na cabeça do cara E ele puder ser Superman comendo um dinossauro Você concorda que isso vai acontecer? Sim Acho que seja positivo Mas isso vai acabar com o nome de pornografia De ver revista e filme, não é isso? É, pode ser Rapaz, tem coisas que vão acontecer Que a gente não consegue nem prever Por exemplo A internet A internet acabou com brega A internet acabou com brega no interior da Bahia, né? Não existe brega pra caralho Mas acabou brega Ó, antigamente brega era um negócio top Eu não peguei Eu não peguei essa época Mas tem muitos saudosistas Que diziam que tinham coisas maravilhosas no brega Em nossa época o brega já era uma coisa derrotada Porque as boas estavam na internet, não é isso? A menina do Faustão Ia pra brega Aquela menina que dançava no Faustão Que era do site do irmão do Faustão Nada Ali Tudo era um site, não é isso? Pois é E agora A menina não sei nem mais dar Ela bota o negócio de OnlyFans, não é isso? E fica tirando foto Milhões de reais Agora a internet tá botando a puta no brega de novo Porque a maioria dos OnlyFans Os melhores Os sites É tudo mentira agora É o negão atrás Que bota a inteligência artificial Pra criar uma mulher melhor do que uma mulher real, não é isso? Pesad A internet A inteligência artificial tá botando a brega A mulher Por exemplo Quem imaginaria Há 10 anos atrás Que existia um site de namorada, bicho Não é prostituta, não A menina não tem que sair na rua como prostituta Ela é um Como é? Sugar? Como é? Sugar Baby Sugar Baby Sugar Daddy, não é isso? Sugar Daddy, Daddy Quem imaginar um negócio desse, véi? Não, tem os dois Tem inclusive a vera que paga pelo namorado Que quer o cara fixo pra ficar dando atenção a ela Caramba Tem os dois É Acho que 15% do site é menina Os adolescentes e tal A coroa de 60, 70 anos que tem grana Essas médicas aí Juíza, promotora com 40, 50 anos Que não conseguem o namorado espontaneamente Não é melhor ela fazer o que ela quiser? Tem alguém que pague, tem alguém que venda O negócio tá feito, né? É Mas eu acho que nos Estados Unidos, salvo engano O Biden baixou uma Decreta ou lei alguma coisa Pra que informe As pessoas Teve um programa no limite Teve um advogado aqui Ele advoga nessa área Pra dizer lá Inteligência artificial, entendeu? Como se fosse um controle da água Que a gente não tem o PH Os minerais e tal Lá vai ter a mesma coisa Tipo assim, essa aqui foi feita com inteligência artificial Porque Um monte de gente sendo enganado, cara Achando que tá vindo uma mulher Tu acha que essa porra vai funcionar? Acho que tem agência reguladora, né? Pois é, agência reguladora vai impedir que o cara minta? Vai dizer que foi feita pra outro país e acabou, né? Só existe paraíso fiscal Porque existe inferno fiscal Toda vez que se cria uma regulação Sobre qualquer coisa Se criam mais problemas Você cria mais problemas do que solução Então menos tributação, mais arrecadação? Algumas vezes sim, né? Tem que ver a curva de láfia Tem que ver o ponto de arrecadação Algumas vezes sim Essa curva de láfia Eu deixo tanto falar Mas realmente eu não consigo Eu sei que tem Chega um limite Tem um certo ponto Que se você aumentar a tributação Você reduz a arrecadação Isso aconteceu no Brasil esse ano Arrecadou mais ou menos esse ano Menos Aumentou ou reduziu a tributação? Aumentou Esse ano agora, 2024 As alíquotas vão aumentar ou diminuir Inclusive o número de impostos vai aumentar, não é isso? Tem que aumentar Você acha que vai arrecadar mais ou menos Do que há dois anos atrás no ápice? Vai ser menos É uma conta que parece que fecha, né? Você diz que está diminuindo Diminuir o imposto aumenta a arrecadação Se aumentar o imposto de renda Eu acho que você está falando no sentido de que A partir do momento que você tem uma carga tributária Você se sente menos lesado Não, e vale a pena você dizer Você não vai... Ah, entendeu? Por exemplo Vamos dizer que tem um imposto de renda progressivo, beleza? Se você trabalhar 10 horas Você vai pagar, sei lá, 10% de imposto Quanto mais horas você trabalhar por semana Você vai pagar 1% de imposto Cada hora que você trabalhar mais Você vai querer trabalhar 40 horas Para pagar 40% de imposto Ou 10 horas e 10% de imposto Ou 60 horas e pagar 60% de imposto É isso Tem uma hora que o cara acha que não vale mais a pena E não vai desempenhar mais atividade Mas não é só isso Também tem a questão da formalidade O número de criação de carteira assinada no Brasil Esse ano Não caiu 30% em relação ao ano anterior Não é que reduziu em 30% o número de carteiras assinadas Mas de novas contratações Quando o cara aumenta o imposto Aumenta o custo social Vai ter mais ou menos gente indo para a informalidade Mais gente indo para a formalidade E vai arrecadar mais ou menos É, porque mais gente na informalidade O cara não paga porra nenhuma Ainda quer receber a Bolsa Família, não é isso? Tem muita gente aí que recebe 10 mil reais E recebe a Bolsa Família, não é isso? E está no cadastro como é De pagar metade da luz, não tem ou não? Tem isso ou não tem? Pedreiro Pô, tem cara aí do jogo do bicho, do tráfico mesmo O cara ganha 10 mil reais e está na Bolsa Família, não é isso? E aí vai para o cadastro único, né? Pois é É mentira o que eu estou dizendo? Agora com o CBDC vai ser mais difícil, não vai não? Quando acabar o dinheiro físico Esse cara vai dizer que não ganha 10 mil reais? Eita E já foi criada a moeda no Brasil, não foi? Ou esse cara vai ter que começar a usar um real sintético, não é isso? Ele vai ter que negociar um real que não é Que está fora do controle Que está fora do controle brasileiro Algum lugar que tenha algum tipo de real Fora do controle brasileiro, não é? E se a liquidação desse real Ele vai ser lastreado em quê? Ele não vai ser lastreado em real, não é isso? Ele vai ser lastreado em outra coisa, não é? Ou seja, já foi criado um real digital Isso Ou não? Já foi criado? O Pixel, a maioria dos reais eles são digitais Nem 10% dos reais Nem 5% dos reais não existem fisicamente, não é? Os dólares Ou seja, o Estado tem como saber É isso, o problema é que o dinheiro físico Ainda está circulando um montão, não é isso? A economia informal no Brasil É quase dois terços do Brasil Inclusive muita economia informal ainda é no Pix Tem muita gente que está usando isso Porque os caras não estão pegando Não estão deixando, não é isso? É Inclusive começou o Pix tudo grátis Depois a gente vai cobrar em certas situações, não é isso? É a cabecinha primeiro Depois empurra, não é isso? Não, e tal Vai ser de graça, não é bem assim, não é isso? Vai chegar o momento que... Porque, rapaz, eu fui fazer uma compra na farmácia A mulher quer o CPF Eu disse, não, bote que é importante, tá? Aí o dono da farmácia falou Que aquilo ali, o plano de saúde Tem interesse, entendeu? E foi que eu parei e falei Caramba, rapaz, eu boto meu número aqui Quer dizer... Rapaz, o ideal é você saber o CPF de um médico Aí você vai ter desconto na farmácia Você tem que memorizar o CPF de um médico Esse cara tem... Não, pô, todos os médicos não tem desconto Para tudo na farmácia, rapaz? Quando ele perguntar seu CPF na farmácia Eu digo de um médico Que você vai ver se não vai ser mais barato Uma das partes da inteligência É a contra-inteligência É você informar Ele dá a informação errada a ele, não é isso ou não? Que ele traga a vantagem, né? Não tô dizendo que... Não tô defendendo que você faça isso Tô dizendo que tem gente que faz, não é isso? Tem gente que faz? Não tem? Não vem mais barato Se você tiver o CPF de um médico lá? Então chegar na livraria Dá o CPF de um professor Sei Mas, sabia Tem desconto para médico na farmácia geralmente Ou não tem? Tem que ter, pô É Na livraria o professor paga mais barato Não sei Se o cara for cadastrado na livraria, né? É, cadastrado como professor Polícia vai pagar mais barato aonde? É até uma pergunta que eu pensei aqui Só que a gente passou o assunto polícia Mas eu acho que eu vou voltar